Tu tens minha vida Tu tens meu coração E tudo que há em mim Tudo que há em mim Está em Suas mãos De longe eu vejo Sobre as águas Estendendo Sua mão Me chamando para ir Mais perto de Ti Me ensina a ser Céu Me ensina a ser Céu Me ensina a ser Céu Somente em Céu Tu tens minha vida Tu tens meu coração E tudo que há em mim Tudo que há em mim Está em Suas mãos De longe eu vejo Sobre as águas Estendendo Sua mão Me chamando para ir Mais perto de Ti Me ensina a ser Céu Me ensina a ser Céu De longe eu vejo De longe eu vejo a Tua mão No meio da tempestade No meio do mar turbulento De longe eu vejo Eu ouço a Tua voz Me chamando para ir Sobre as águas E eu ouço a Tua voz E eu vou E eu vou E eu vou E eu vou Vou correndo Te encontrar Sobre as águas Caminharei Até ver o nome do Senhor Sobre as águas Caminharei Até a Tua face ver É seu caminho É seu caminho Prova o seu coração Sobre as águas Caminharei Caminharei É seu caminho Caminharei Caminharei Sobre as águas, caminharei, até ver o nome do Senhor. Sobre as águas, caminharei, até a Tua face ver. Sobre as águas, caminharei, até a Tua face ver. Me ensina a ser Céu, somente Céu. Amém. 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 Amém.